Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, será que ele vai se separar da rival para ficar com você? Vamos ver pessoal, se essa pessoa se separa da rival para poder te assumir? Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, coloque no grupo do WhatsApp, grupo do Facebook e venha ser feliz no canal Enigma do Oriente. Mas, lembrando, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular, tá bom gente? Com certeza você vai ter a sua resposta numa consulta particular. Por isso que eu sempre repito aqui, faça uma consulta particular. Bom, será que essa pessoa se separa para te assumir gente? Vamos descobrir? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa vai se separar para poder te assumir, pessoal. Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir juntinhos aqui. Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, tá? Segue a gente lá no nosso Instagram também, nosso Instagram é o Instagram Enigma do Oriente, tá? Instagram bombando. E quem quiser live aqui no YouTube, é só pedir aí no comentário. Pouca gente está participando, por isso que eu não iniciei as lives ainda aqui no canal do YouTube, tá? Quando a galera participar mais, interagir mais, vai se iniciar na live. Lembrando a vocês, ó, atendendo pedidos eu fiz um esquema onde você vai... Não é uma consulta, tá? Vou responder cinco perguntas pelo valor simbólico. É só chamar lá no WhatsApp. É áudio, tá? Consulta é por áudio. Vou repetindo, é áudio. Você não precisa marcar horário, tá bom? Bom, vamos dar prosseguimento ao nosso tema aqui. Será que essa pessoa que você está pensando vai se separar para poder te assumir? Mentaliza aí essa pessoa e vamos descobrir se ela se separa para poder te assumir. Opção 1 é pedrinha verde. Vamos ver se essa pessoa vai se separar para poder te assumir, pessoal. O importante é que você mentalize essa pessoa aí. Canal Enigma do Oriente. Bom, pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui a opção número 1, tá? Se essa pessoa vai se separar para poder te assumir. Gente, essa pessoa, no momento, ela é uma pessoa que, como eu posso te falar, ela está fazendo plano sim, tá? É uma pessoa que está passando por problemas e perturbações, tá? E essa pessoa, por enquanto, por enquanto, ela está numa harmonia na relação dela, tá? Não, não vejo plano de se separar, tá? Pelo contrário, essa pessoa está até dando uma oportunidade para poder ver se consegue salvar essa relação. A intenção dela ainda não é de se separar. Ela vai dar mais uma chance. Mas nada impede essa pessoa de querer novos caminhos. Eu vejo aqui que ela está conversando com essa pessoa, tá? Para poder ver a melhor forma de fazer as coisas. Está disposta a tentar mais uma vez, porém, ela não, 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 não fala para você que ela não quer novos caminhos. Essa pessoa já está pensando sim em novos caminhos. Mas, por enquanto, não se separa, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela, como eu posso dizer para você poder entender de uma forma bem legal. Essa pessoa é uma pessoa que ela está tentando apaziguar as coisas para não haver uma separação. Apesar da turbulência que é o relacionamento dessa pessoa, tá? Mas eu vejo que ela não descarta a hipótese de se separar por uma nova pessoa, que pode ser você, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que ela acredita nos seus sentimentos, ela sabe o que você sente, tá? E ela vai superar qualquer obstáculo para poder estar com você. Ela ainda quer continuar com você. Porém, no momento, ela não se separa. No momento. Mas eu vejo que ela tem amor por você, gosta de você, tá? E ela quer celebrar com você e ela te vigia. Só que, no momento, ela está tentando equilibrar as situações, tá? Ela quer equilibrar essas duas relações no momento, ok? Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, a pedrinha marrom. Se essa pessoa se separa para poder ficar com você. Canal Enigma do Oriente. Sou Igor Silva. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos. Deixe o seu comentário, a cidade, o bairro, o estado que você está falando, o país. Igor Silva. Essa pessoa da opção 2 se separa para poder ficar comigo. Gente, preste atenção. Essa pessoa realmente está querendo uma mudança para a vida dela. Ela quer oportunidades novas. Ou seja, essa pessoa aqui, sim, pode se separar para poder ficar com você. Por quê? O relacionamento dela está em tédio. Está totalmente... Não existe relacionamento mais. Ela está desapontada. Está com desapego a essa pessoa, entendeu? Ela está se arrependendo muito por não estar numa outra relação. Essa pessoa, a relação delas não existe mais, tá? Aqui, sim, haverá uma separação, sim, tá bom? Essa pessoa, uma pessoa que breve, breve, ela vai ter uma resposta. Você vai ter uma resposta dessa pessoa aí, tá? Essa pessoa quer novos começos, quer uma nova oportunidade de uma outra situação, entendeu? Essa pessoa realmente não está bem na relação dela. Essa pessoa é uma pessoa que ela está se sentindo abandonada, arrependida. Ela vai se separar, gente. É uma possível separação. Aqui está certo que é uma possível separação. Essa pessoa não está bem e ela se separa. Por quê, Igor? Porque essa pessoa tem amor por você aí, é o consulente que está ouvindo. Tem amor, vocês combinam. A energia de vocês juntas é maravilhosa. Você não sai da mente dessa pessoa. Essa pessoa vê que só você completa ela e ela vai te surpreender de uma hora pra outra. Ou seja, aqui na opção dois, sim, aqui vai haver separação, sim. Parabéns pra quem escolheu a opção número dois. Essa pessoa se separa, sim, pra poder ficar com você, porque você é a única pessoa que está no coraçãozinho dessa pessoa. Parabéns aí. Mas se mesmo assim não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção três, Igor. Essa pessoa se separa pra ficar comigo? Vamos ver? Segue a gente lá no canal do Instagram. Enigma do Oriente, nosso Instagram, pessoal. Deixe no comentário se você quer que comece a live nos nossos canais. Compartilhe esse vídeo. Quem mais compartilhar, no final do mês vai concorrer a uma super consulta. Só tem duas pessoas que estão fazendo isso aí, tá? De uma maneira maravilhosa aí. Então, seja a terceira. Faça também. Igor, essa pessoa se separa pra ficar comigo? Vamos ver, pessoal. Presta atenção aí. Vamos descobrir se essa pessoa se separa. Vamos lá, gente. Pra quem escolheu aqui a opção número três. Se essa pessoa vai se separar pra poder ficar com você. Olha, gente. Eu vejo aqui... Presta bem atenção. Eu vejo você tendo vitórias em relação a esse assunto. Entre essa pessoa se separar. Porque essa pessoa tem muita paixão por você. Tem desejo. Eu vejo essa pessoa aí se movimentando, se comunicando, tá? Levando uma novidade pra você. Ela vai te dar uma notícia que você vai ficar muito feliz, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela vai te dar uma notícia inesperada. Uma notícia que vai te deixar muito feliz e muito alegre. Porque essa pessoa tem amor por você. Tem desejo. Quer você na vida dela. E a notícia tem a ver com o que, gente? Finalização de ciclo. Essa pessoa vai finalizar alguma coisa, gente. Pra poder ficar com você. Porque tem amor aqui. Essa finalização vai trazer uma mudança pra vida dessa pessoa e pra sua vida muito boa. Aqui na opção três, essa pessoa se separa também, gente. Se separa porque a pessoa gosta de você. Você é uma pessoa que traz alegria pra vida dela. Ela quer um relacionamento com você, entendeu? Ela só teme se você vai ter confiança nela, tá? Mas a pessoa se separa, sim, por você. Existe amor, existe carinho, existe verdade aqui. E essa pessoa, por amor a você, ela vai se separar. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Deixe os seus comentários. Compartilhe esse vídeo. Marque os seus amigos e venha fazer parte do nosso canal, que já é uma realidade. Canal Enigma do Oriente. Estamos aqui sempre pra poder atender você da melhor forma possível. Gratidão a todas vocês que fazem do canal um sucesso. Igor Silva, Rio de Janeiro, Brasil, Niterói, Enigma do Oriente.